O Benfica vai pagar caro pelo mau comportamento dos adeptos no jogo com a Real Sociedad. Os relatórios do árbitro inglês Anthony Taylor e do delegado ao jogo, o belga Johnny Van Spauwen, já estão a ser analisados pela UEFA, confirmou à bola a entidade que tutela o futebol europeu. O procedimento disciplinar vai ser aberto desde logo porque o arremesso das tochas consta dos dois relatórios. Isso seria suficiente, mas também porque, sabe a bola, a Real Sociedad apresentou queixa ao delegado da UEFA. Durante o jogo com a Real Sociedad, os adeptos do Benfica deflagraram cerca de 20 tochas. Tudo começou antes do início do jogo, durante o IN da Liga dos Campeões, e agravou-se na segunda parte, aos 53 e 59, quando duas foram atiradas do anel superior para o inferior, onde se encontravam os adeptos bascos. Nicolas Otamendi, antes da marcação de um canto, insurgiu-se contra um mau comportamento e pediu aos adeptos para pararem com o lançamento das tochas deflagradas. Foi nessa altura que se ouviu, através do sistema de áudio do estádio, que o jogo seria suspenso ou mesmo abandonado se não cessassem aquele comportamento. E foi nessa altura que os bascos manifestaram a maior indignação com o cântico Esse português, que é isputa S. A Real Sociedad, Saba Bola, também apresentou uma queixa formal ao delegado da UEFA, para lá de ter anunciado, publicamente, que vai agir judicialmente contra os delinquentes, como foram classificado pelo presidente do clube basco, Joaquina Perribai. O dirigente pediu também desculpa aos sócios e adeptos da Real Sociedad por não terem sido detetados todos os artefactos. Pirotécnicos que os benfiquistas levaram para o estádio, reconhecendo que o problema não é fácil de resolver. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.